Olá, meus amigos e amigas de Rondônia, em especial os nossos trabalhadores em educação. Primeiro, os nossos professores. Quero falar para todos vocês que a partir deste mês, e retroativo ao mês de janeiro de agora, 2023, nós estamos concedendo o reajuste salarial de 14,95%. Isso é muito importante para vocês, eu sei. Mas e os nossos técnicos? Os nossos técnicos, eu encaminhei um projeto de lei à Assembleia Legislativa, concedendo o mesmo percentual de reajuste retroativo ao mês de maio de 2023. Se Deus quiser, vai ser aprovado. Pois é desta forma que nós vamos construindo um Estado cada vez mais forte. E eu sei que a educação tem papel primordial nessa vitória. Que Deus abençoe, forte abraço, estejamos todos com Deus. Legenda Adriana Zanotto